Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 31 de Digimon. Tava pensando aqui, né? Será que eles vão voltar pro Digimundo? Eu acho que sim, né? Porque eu tava pensando, bom, podia muito bem fazer o encerramento todo aí no mundo dos humanos. Porém, a gente já viu que as lutas destroem cenários, destroem a cidade, todas, então eu acho que não seria legal isso. Então, acho que o mais certo a se fazer é eles voltarem pro Digimundo, né? Como que eles vão fazer isso? Não faço ideia. Mas, eu acho melhor eles voltarem pro Digimundo assim, que sei lá, acharem a oitava criança, ou enfim, derrotarem Miotismon, não sei, não sei. Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque acho que no episódio passado foi um negócio mais humorístico e tal, não avançou muito na história. Mas, talvez aqui avance, porque eles provavelmente vão ser perseguidos agora por Pico Devimon. Caraca, eu estou impressionado que eles estão conseguindo decorar alguns nomes. Não todos, obviamente, porque, né? Mas, alguns nomes, como Pico Devimon, eles estão conseguindo decorar. Ele conseguiu achar as crianças e vai chamar o Miotismon e fala assim, Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, vocês me ajudam bastante. Meta de serem inscritos para começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados. Eu que todo mundo fechou? Sem relação, bora lá para o React. O que você disse, eles destruíram o Miotismon e agora jesomon? Sim, mestre. Esses jesomons, vocês não são inúteis para nós, vocês não sabem o que faz, é? Qual é a graça? Nenhuma, mestre. Qual é a graça? Temos que achar a vontade de jesmolico a qualquer custo. Ah, tá. Entendi, mestre. Impressão minha, ele chamou o Miotismon de Momotismon. Não é que? Posso estar maluco, mas é isso. que você já está de novinha? Sabe, quando nós voltamos no outro dia, eu consegui se lembrar do que aconteceu há quatro anos. Ela não pode ser oitado de me escolher, eu tenho certeza. Você está aqui, gatinha. Chegamos. Chegamos. Oi, papai. Oi, mamãe. Então ela sabe dos digivais Porque ela pegou em cima da mesa Gato, por favor, aperta o botãozinho Que talvez Sincronize com os radares dos digivais Ah, aí você vai ter um louco Igualzinho, meu gato Igualzinho Ah, não, aí você tá metendo muito louco Mas você tá pior que meu gato Aí meteu louco O gato foi lá Ninguém vai falar do gato que saiu Pra fora Não? É, foram o quê? Foram, acho que seis meses, não foram? Ah É, é verdade Se você tem sentido caro Em vez de você Amor, você tem sorte Minhas filhas são tão egoístas Tão mal criados Qual é? Tá rolando uma briga, né? Você tem que ver na perspectiva deles Não na sua, pô Pra ela você não saiu Por muito tempo não Por muito tempo não Izzy, quem é? Está com algum problema? Não, é tão ótimo Sim Olha mãe, eu vou visitar o pai Não está tarde Ele também teve que emprestar a morrer Eu já volto Tá, então pelo visto nesse episódio O pessoal só, né? Voltou todo mundo pra casa Dois monstros enormes Estavam atacando aqui a cidade Irmãs, esportes Sinceramente, eu não quero fazer isso Então, por que você faz? Eu não quero que minha mãe e meu pai Cozem você aqui quando eu estiver fora Seria recontrolável Ué, é só levar ele Começando Só mais uma coisa O que é? Eu sinto cheio de uma coisa Que eu gosto de ordem Sua mãe ainda está cozinhando Alguma coisa delicada Pra você É, eu não vou encontrar E o outro Uma foque Pra vocês que gostam de memes idiotas Memes shitposts Se vocês pegarem esse trecho Falando assim É, ah Eu senti o cheiro de uma coisa bem gostosa Sua mãe Aí vocês cortam aí É uma dica aí Para os shitposters Se quiser colocar aquele Nossa, o cara dele É, é um garoto De programa O pessoal está conseguindo Se livrar bem Desses tipos de Situações, né O momento da verdade Vamos ver se Vou conseguir postar O vídeo de Cavaleiro do Zodíaco Não, não vou Você não tem que pedir desculpas Isso, o vídeo Foi uma surpresa agradável Bom, é que Ah Ah Olha Será que eu posso terminar O jantar no meu quarto? E se você pode deixar Se não quiser Não, não Mãe Eu não quis dizer isso Eu gosto muito da sua comida Gosta? Obrigado, mamãe Meu Deus Eu não vou comentar Sua mensagem Ah 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 Minha parceira Se você soubesse Que ele já sabe Está Praga Esses gatos aí Oh Vocês estão me fazendo Mudar pra time Cachorro, vem Calgato Chega mais Manipou sem treva Já está do lado dele Maior em centro do ar Que grande Isso Você não se é Verdade Oh Tem que se é Propósito Cachorro Por acaso Você tem Digivais Digivais? Não É isso Por que que você mentiu? Por que você mentiu? Por que você mentiu? Tá ligado Pegou da mesa Colocou embaixo Da cama Olha a meleca É a perda Toca É É Es Não é divertido essa música. Clube Poseidon. Cã-cã? Balão. Radar. O mapa de Tóquio. Mas o que é isso? Problema. A gente volta e tem que ficar com o aparelho de Chibau. Como é que é? Alô, é da casa do Tai? É alguém que a gente está falando? Eu não vou falar com ele. Ele está no clima. Ah! Está todo mundo dormindo. É você que tem que salvar o dia, meu parceiro. Quer ver? Não julgo. Eles devem estar cansados pra cacete, né? Faz tempo que não dormem numa cama... Numa cama... Apropriada. Mas os outros... Mas quando estão dormendo, devem estar cansados por causa da viagem. Então. Não! Não estraga o... O Bipo Poseidon, não. Não! Não! Então vamos lá, só você e eu. Ainda não sei o que é, mas acho que eu posso lidar com ele sozinho. Eu sou forte. E essa capinha aí? Pois é, gato. Culpa sua. Olha, olha. Rápido, como uma flecha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. O que é aquilo? Já é o Haro. O Haro é bom? O Haro é bom? Tem um corpo outro que é engançado pelo mecanismo, mas o corpo em si é imortal. Sua arte e o barco deriva na ti. Ah, o corpo em si é imortal do show. Bacana. É... A dublagem dele também é muito boa. Nossa, faz muito tempo que a gente não vê esse estilo de evolução, né? Acabou, terribor. Acabou, terribor. Acabou, terribor. Acabou, terribor. O que é? O que é? Será que vai de novo noticiar na televisão? Eu quero saber como é que esse negócio vai voltar pras mãos de alguém. O que pensa? Beleza, o Izzy pega o Digivice dela. E aí? O que ele faz com o Digivice? Beleza, eu tenho o Digivice da pessoa, mas e a pessoa, cadê? Isso aí teria que voltar pras mãos da menina. De alguma forma. Ah, não vai falar que ela vai achar que ele fugiu de casa, sei lá. Cara, pensa aí, é muita sacanagem. É. Sua vez, vai. Não? Ah. Acho que ele ia pegar e ir embora também. Tira o bicho. Boa. Não, não. 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 Nem tanto assim. É uma pessoa morta aí que vocês estão colocando dentro da ambulância? É, noticiário. Por favor, eu vou te levar para ele bem certinho para o férimão. Ótimo, entendo. O oitavo de gestão do dia foi localizado. Não precisamos mais ficar aqui, vamos. Eu vou ajudar, gente, para o meu povo. É, olha só, Lizzie, eu usei todas as vezes três dias na batalha, então eu estou com uma fonte que éfeada. Será que eu gosto de comer alguma coisa? Pode comer a comida? Pode comer. A mãe vai aparecer. Ih? Papai e mamãe. Me desculpe. Não se preocupe. Eu vou falar com ele para saber, minha filha. Como é o problema? Para ser sincero, eu não quero que existe um filhão. Eu quero que esse não foi demais com uma criança de tarde. Ele deve ter momentos como se com ele. Porque ele é só uma criança. Eu acho certa, querido. Fale alguma coisa. Então você está incomodada porque seu filho é muito bom? Uh. Ué. Passando ali em cima. Caraca, que situação, velho. Meu Deus que agonia. Agonia. É gato levando. É outro gato levando. É corvo levando. Meu Deus do céu, que agonia. Eu só não entendi uma coisa. Por que que ela... O negócio estava em cima da mesa. O Digivice estava em cima da mesa. Tem duas possibilidades. Uma que não faz sentido. Que é. Ela sabe do Digivice. Ela sabe do aparelhinho. Pegou e escondeu debaixo da cama. E mentiu para o Tai. Por motivos de nada. Ou o gato, a gata, pegou da mesa. Colocou embaixo da cama. E tipo, está achando que é brinquedo dela. O Yuri faz muito isso. O Yuri é meu gato, para quem não sabe. Ele pega um monte de brinquedo dele e coloca embaixo da minha cama. E aí eu tenho que ir lá e tirar todos os brinquedos debaixo da minha cama. Vou jogar para ele e ele vai e coloca tudo de novo debaixo da cama. Há essa possibilidade? Há! Mas assim, eu acho que seria legal se a gente conseguisse ter essa noção. Porque, como eu falei... Beleza. Como é que saiu da mesa para embaixo da cama? Seria legal eles terem mostrado isso, entendeu? Para ficar mais claro, né? Porque, como eu falei, eu acho que tipo... A primeira coisa que eu pensei foi por que ela está mentindo. Ela deve saber que existe o Digivice. Mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Porque... Como que esse negócio vai chegar nas mãos da menina de novo? Não faço a menor ideia. Está voando um curvo aí. Como que vai chegar? Não sei. Mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.